Olá, eu sou o Matheus Benitti e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E sim, é isso mesmo pessoal, tem mais novidade da segunda temporada de Clube 57. Tem mais novas fotos promocionais que foram divulgadas pela Nickelodeon. Nessa última segunda-feira, 17 de outubro, foram um total de 10 integrantes do elenco oficial de Clube 57 que tiveram fotos promocionais de seus personagens divulgadas entre esses 10. Estão atores e atrizes do elenco principal que vão integrar essa nova temporada de Clube 57. E hoje aqui no vídeo do TeleRuve, eu vou estar conferindo com vocês juntinho todas essas fotos. E obviamente pessoal, começamos pela atriz Eva Luna Montaner, a nossa Eva de Clube 57. Como vocês podem estar conferindo aí na tela, conforme eu deixo aí, teve essa foto aí promocional de Clube 57.2 que é praticamente a mesma foto promocional já divulgada da Eva lá naquele primeiro banner oficial de Clube 57.2 que saiu há cerca de alguns dias atrás, onde conforme eu disse, a Eva inclusive está no estilo dos anos de 80 e está bastante linda, está bastante gata com esse visual. E agora pessoal, seguimos com o Sebastian Silva, o Rubem de Clube 57 que conforme a gente pode ver aí na tela pessoal, teve um total de 3 fotos divulgadas sendo essa primeira aqui, aonde o Rubem está com esse cabelo abaixado com o óculos 3D, no caso no estilo anos 80. Já a segunda foto aqui galera, é mais na minha opinião pessoal, no estilo dos anos 50, 1957. Lembra bastante, na minha opinião, aquele Rubem de 1957 pela roupa principalmente que a gente vê aqui. E já a terceira foto, é a foto do Rubem no presente divulgada. E tanto é a foto do presente que o Rubem está com um casaco bastante semelhante ao casaco que a gente vê ele usando lá no primeiro capítulo da primeira temporada de Clube 57 pessoal. E já a Cefi Oliveira pessoal, que interpreta também dois personagens, duas personagens na segunda temporada de Clube 57. A exemplo do Sebastian Silva, teve um total de 3 fotos das suas duas personagens divulgadas aqui no seu Instagram. E como a gente pode conferir aqui, essa primeira foto aí, por tudo que dá a entender, seria a Mercedes dos anos 80, a Mercedes de 1987. E já a segunda foto seria a Mercedes de 1957, a Mercedes dos anos 50. E já a terceira foto do presente, obviamente, que é a Delilah, a sua neta. A neta da Mercedes de Clube 57, que está com esse cabelinho aí, meio punk, como é o estilo realmente da Delilah. E outro também, galera, que teve a foto divulgada foi o ator Santiago Achaga, que interpretará o Tiago nessa segunda temporada de Clube 57. E o Santiago Achaga pessoal só teve uma foto divulgada do seu personagem, que como a gente vê aí, provavelmente está segurando a sua máquina do tempo. Ele parece que está segurando aqui uma ampulheta, mas será que isso teria alguma ligação com a máquina do tempo do Tiago? Será? Meio suspeita. E outro pessoal com foto promocional da segunda temporada divulgada foi o ator Gabo Lopes, que interpreta o personagem Osso. E o ator do Gabo Lopes teve duas fotos promocionais divulgadas do seu personagem, o Osso, como a gente vê aí. Sendo a primeira das fotos, provavelmente dando a entender que seja o Osso dos anos 50, o Osso de 1957. E já a segunda foto, como a gente pode olhar aí, claramente é o Osso da década de 80, o Osso de 1977, visto as suas roupas aí que estão bastante diferentes e nada a ver com os anos 50. É, é o Osso de 1987. E já a Dani Pérez, galera, que interpretará a Karina ao todo. Só teve uma foto promocional da segunda temporada. Essa foto aí que a gente vê na tela, conforme já sabíamos, né? Com ela trajando a roupa de assistente lá do Clube 57, a assistente do Miguel de Clube 57. Ela será a nova assistente do Miguel. E com o visual, como a gente pode notar aí, da década de 50. Será que ela não vai aparecer nos anos 80? Será que essa personagem só vai aparecer nos anos de... nos anos 50, galera? E chegamos agora, galera, na Laura Rosquer. A Maca, carinhosamente, ou a Macarena, que teve ao todo um total de duas fotos promocionais da sua personagem divulgada nessa segunda-feira. Essas duas fotos que a gente vê aí na tela sendo a primeira dos anos 50, da Macarena em 1957. E a segunda, como ela tá com esse estilo aí mais despojado, eu acredito que seja a Macarena dos anos 80, a Macarena de 1987. Eita, 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 essa daqui, a atriz Nathalie Vasquez, que irá interpretar uma nova personagem na segunda temporada do Clube 57, a Maria Antonieta, como a gente vê aí, pelo menos no meu ponto de vista. Aqui, se fosse pra mim chutar por essas roupas aqui, eu apostaria que essa foto promocional da personagem Maria Antonieta é da década de 50. E agora chegamos nele, galera, no ator Jonathan Freudman, que tá com certeza empolgadíssimo tanto com a segunda temporada do Clube 57, que conforme eu tô vendo aqui no meu celular, já mudou a foto oficial do seu perfil no Instagram para a foto do seu personagem, o Miguel, em Clube 57.2. Eu vou estar deixando o print aí pra vocês estarem conferindo também com os próprios olhos de vocês. Mas vamos lá o que interessa em mais delongas. O Jonathan Freudman, o Miguel de Clube 57, como a gente vê aí, teve somente uma foto deslocada da segunda temporada de Clube 57. E é aquela foto bombástica, galera, dele já trajando o uniforme de Guardião do Tempo. Agora, como ele vai fazer para entrar nos Guardiões do Tempo, visto que, como sabemos, o Miguel foi um dos vilões na primeira temporada de Clube 57? Será ele um Guardião do Caos? Eu já dei essa teoria aqui, tudo no meu ponto de vista. Ao que dá a entender a respeito do mesmo, é que ele seja um Guardião do Tempo malvado, visto que, como sabemos, a personalidade dele não é nada boazinha. Visto que ele tava bem juntinho com a Dama dos Gatos, lá na primeira temporada de Clube 57, galera. E sim, a nossa pequenina Sara, interpretada pela atriz Bela Barragã, como a gente pode ver aí na tela, também teve foto promocional. Só que, porém, ela foi também só uma foto divulgada, uma foto que, como a gente vê aí na tela, pessoal, ela está trajando o uniforme de Guardiã do Tempo, como ela falha também para se transformar em uma Guardiã do Tempo. Aí eu também não faço a menor ideia, pessoal. E mais uma ter foto promocional divulgada, pessoal, foi o ator Adrian Amaya, que interpretará o novo personagem, o Augusto Aurélio. Aurélio, esse nome daí lembra a Auréque. E até uma escrita aqui do TeleRuvi deu essa teoria que talvez ele possa ter algum grau de parentesco com Auréque. Será, galera? Será isso mesmo? Aurélio, Auréque? Lembra um pouco, apesar da diferença de fisionomia, de aparência entre ambos. Mas e aí, o que vocês acham? Já vai comentando aqui embaixo também, tudo que você está pensando a respeito desse novo personagem, Augusto Aurélio, que tem esse nome que lembra um pouco a Auréque no nosso ouvido, quando a gente escuta. Agora já, a única certeza que a gente tem a respeito dele é que ele será um guardião do tempo nessa nova temporada, olhando essa foto aí da tela. E a Martina Lazio Ignace, a Diana de Clube 57, também teve a sua primeira foto promocional divulgada, aqui traz anos sem grandes diferenças para a primeira temporada de Clube 57, mas pela arte gráfica aqui, a roupa de guardião do tempo, que eu pressuponho que seja da década de 80, por esse toca-fita que a gente vê aí no lado dela. E quem está vendo o pessoal, teve foto promocional divulgada, conforme a gente olha aí, foi a atriz Carolina Angarita, que irá interpretar a personagem Cecília, uma nova guardiã do tempo, na segunda temporada de Clube 57. Conforme a gente vê aí na tela, foi a foto promocional dela, divulgada aí já com o traje de guardiã do tempo. E para fechar, galera, a última foto que a gente tem aqui para ver que foi divulgada, foi da atriz Carolina Mestrovic, vivendo a verô, no meu ponto de vista, aqui nos anos 80, eu acho que sem sombra de dúvidas, por esse óculos aqui, e pelo seu estilo também, mais despojado, no meu ponto de vista. E é, galera, é isso, todos foram esses integrantes da segunda temporada de Clube 57, que tiveram as suas primeiras fotos promocionais divulgadas. Agora também eu não devo deixar de comentar com vocês, que eu senti a foto das fotos promocionais, de personagens importantes, que não foram divulgadas, que foram os casos da atriz Simone Marvel, que interpreta a Isa de Clube 57, e do Ricardo Frascari, que interpreta o J.J. em Clube 57, que são, pelo menos, no meu ponto de vista, personagens indispensáveis, e que por algum motivo, não tiveram as suas primeiras fotos promocionais ainda divulgadas. Bora lá, Ricardo Frascari, bora lá, Simone Marvel, bora soltar a foto promocional de vocês também, porque a galera está ansiosa para ver os novos visuais de vocês, na segunda temporada de Clube. E quase que eu esqueço, galera, mas também teve essa foto aí, que está passando na tela de vocês, do elenco inteiro da segunda temporada de Clube 57, divulgada pela Eva Luna Montanir, mais um pôster da segunda temporada de Clube, com o elenco inteiro da nova temporada da telenovela, Adolescente da Nickelodeon, aí reunido, fazendo uma pose dos anos 80. Imagem também bastante bacana, a produção, talvez essa daí também eu vou transformar aqui, em uma placa decorativa, para o novo cenário de Telehover, as imagens de Clube 57 estão totalmente incríveis de produção, eu estou apaixonado por essas imagens promocionais de Clube 57 2, imagina quando a nova temporada começar. E bom galera, agora sim, encerrou, por hoje é isso, o nosso vídeo de hoje de Telehover, vai ficando por aqui, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever aqui embaixo no nosso canal, fiquem todos com Deus, abração, fui pessoal.